Como só vai... Não tem ninguém para dizer aquilo Ou se for ao Tiago Obrigada Tenho uma filha muito linda Então merece mais um pouquinho Obrigada Merece mais um presente Olá, boa noite Foda-se que frio Está tudo e contigo Anda, mais um presentinho Só assim é que os presentes Tudo bem, está tudo e contigo Estou tranquila, ainda bem Obrigada Tudo bem, fica pronto Qual é a tua cena? A minha cena de que? Durmo, já vou dormir A cena dela é Está-se bem, estás a perceber? É isso, basicamente Agora vês como é que se fala um homem para a mulher É melhor para o homem Ela vai escrever um papel a corda Estou a fazer, não estou a fazer nada A letra é linda, olha Não é bonita a letra? A minha vai bonita Ela não escreve coisas assim, softs, lindas, belas, maravilhosas Estou sem ser boa bola Claro que está Estou a aturar a minha mãe Não sou, não, não estudo Está, está Está aí o fantasma atrás de ti Porquê? Acabei desse-me o segundo ano E eu fui trabalhar Com essa de Queiroz Olá, Miguel Obrigada Não, que eu não preciso de homens na minha vida Basta a mãe dela Estou-me a sentir mal Quem é que falou em homens? Ah, estás a procurar de homens Estou cagar para crescer Que pergunta estúpida O que estás a fazer? Fazer direto Ah, não, é que é que ela Ela faz bem Claro que faz Faz bem a cabeça dela e a minha carteira Obrigada, Miguel Não tenho grana para gastar Não, se fosses para a faculdade Por isso mesmo não tenho dinheiro Nem para si Se quer Tinha mais um carro a pilhas E feio Aposto E automático É, deve ser mesmo isso Deve Não disse que era automático É, deve ser Chegas ali e faz assim E aí, olha E aliás É isso Podes Depende do que Queres armar Obrigada Obrigada, Miguel Que as ajudam Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Se eu sabia o que sei hoje Nunca me inspirou muito e para a universidade Melhor Tchau E aí E aí